Os animais acabaram pagando um preço terrível, mas eu os vejo como heróis. Muita gente nos pediu para comentar humildemente a respeito do menino de 9 anos que protagonizou aquele episódio tenebroso na pequena cidade do Paraná, onde ele teria invadido um hospital veterinário e tirado a vida de 23 animais indefesos que tentaram até mesmo fugir, se proteger, restando ali um coelho e algumas cabras. E eu acho que as pessoas me pedem para comentar a respeito porque querem que eu diga o óbvio. Porque infelizmente hoje na internet há um medo muito grande de se dizer o óbvio. Inclusive eu estive sabendo recentemente que os pais estão com medo de levar seus filhos à escola porque o garoto ainda continua frequentando o colégio. E os próprios donos da clínica disseram para as pessoas não terem medo, que não querem demonizar a criança. Os professores se pronunciaram, disseram que não gente, não vamos aqui ficar com medo, não vamos criar pânico, o menino é uma criança que precisa de cuidados, mas a escola vai seguir normalmente. Eu vou dar aqui agora minha humilde opinião. Não existe nada normal nessa história. Atenção pais e mães dessa pequena cidade do interior do Paraná. Não levem o filho de vocês a esta escola, até a escola tomar uma medida de expulsar esta criança e colocá-lo ali num programa especial, como foi criado por um champinha. Eu não vou dizer que ele tem que ficar condenado como o champinha foi condenado, mas é um menino que precisa ser monitorado. Não foi um delito comum, pois um delito comum qualquer um pode cometer, até mesmo por questões culturais. Sabemos que algumas crianças que crescem num lar violento podem repetir esta violência normalmente. Mas nós não estamos vendo isso aqui, nós estamos vendo uma maldade externada por puro prazer. Um menino que vai na inauguração de um hospital veterinário no dia das crianças. Olha que dia emblemático, hein? Ele passeia pelo ambiente, ele olha os animaizinhos, tudo bonitinho, tudo novo, cara. Os donos ali muito animados sabiam que certamente iriam receber muitas crianças, porque as crianças têm uma ligação muito forte com os animais, escolas iriam ali. É uma cidade pequena. É uma cidade que não é acostumada a ver um assalto abandonado, um tiro de meio, um homem sendo batalhado. São pouquíssimos os casos que acontecem na cidade de Vigência. E o menino foi, mapeou tudo, e no dia seguinte ele já tinha um plano. Ele pula o muro, começa a brincar com as bolinhas, há uma piscina de bolinhas, ele brinca normalmente. E assim que ele sai da piscina de bolinha, começa o seu modus operandi tenebroso, um serial killer de animais, com a maior naturalidade. E o que aconteceu, nós não podemos nem mesmo mencionar aqui no YouTube. Pois o menino se divertia. Ele pega os coelhinhos pelas pernas. Meu irmão, ele parecia estar numa festa. E aí quando uma das veterinárias, notando aquele agito, se aproxima, pensa que o cachorro está perseguindo os coelhinhos e vai tirar a satisfação. O menino rapidamente sobe, como se fosse algo assim que ele já tivesse em mente, uma rota de fuga. Vai para casa, a mulher se depara com aquele cenário terrível. Se ela não tivesse visto aquele menino, dificilmente seria para ela acreditar que foi uma criança de nove anos que fez aquilo. O veterinário sócio dela vai até a casa do menino com a polícia militar. Algo que normalmente uma criança comum faria tremer de medo. O veterinário disse que perguntou ao menino, você não teve piedade, compaixão? Você não sentiu pena dos coelhinhos indefesos? São animais tão fofinhos. E ele, é, às vezes, né? E continuava brincando normalmente, enquanto falava com o veterinário e com o policial. Eu te pergunto, isso é normal? Uma cidade pequena, hein? Não estamos falando de uma cidade como o Rio de Janeiro, onde você é comum conviver com a violência. Bala pedida, vê um colchão, um tiro no rio. Uma cidade pequena, pacata. Um menino que não tinha acesso a videogames de violência. Olha que interessante. Ele não tinha acesso a jogos eletrônicos de violência. O que nos chama a atenção, evidentemente, é o fato dele morar com os avós. Só por meio do que aconteceu com os pais, nós podemos ter uma dimensão do que veio acontecer com essa criação dele. Não é culpa da criação. A criação, ela apenas vai corroborar com a essência dessa criança. Há uma permissividade excessiva. Um menino de nove anos, que deveria ser policiado, em vez disso, pode ir e vir a qualquer lugar, a qualquer hora, fica horas fora de casa, e os avós não vão atrás. Eu tenho para mim que ele deve exercer até mesmo um controle sobre esses avós, manipular esses avós, até mesmo agredir esses avós. Não se engane. A avó certamente vai mentir para proteger o neto. Ela parece que disse que a única declaração que se tem conhecimento é que o menino é muito calmo, é muito tranquilo. Mas não é mesmo, cara. Mas não é mesmo. Ah, ele tinha um cachorrinho. Você não sabe como ele cria esse cachorro. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Nas duas, uma. Ou os pais dele têm problemas com substâncias proibidas, e isso afetou ali a gestação dele, evidentemente. Ou ele teve algum problema na própria gestação, como um cordão umbilical enrolado no pescoço, causando hipóxia, como aconteceu com o champinha. Hipóxia é falta de oxigenação cerebral. Aquilo ali causa uma lesão nos neurônios e a morte de vários neurônios, sobretudo na região frontal do cérebro. Toda vez que eu vou falar, a minha dicção não é muito boa. Sempre tem um Zé Palestrinha aí nos comentários para dizer é cérebro, não cérebro. no cérebro. E aí, justamente a área comprometedora dos sentimentos, da empatia. Ele perdeu totalmente. E não se engane, cara. É um novo champinha. Ah, Paulo, o que é isso? Não podemos patologizar menores de 12 anos. Mas isso aí é óbvio. Isso aí não precisa ter um aplicativo do Leonardo Salle. Qualquer um que olhar há de ter um diagnóstico, mesmo não sendo médico, mesmo não tendo um aplicativo de adivinhação do Leonardo Salle, há de prever. Esse menino será um novo champinha. Ele só precisa da oportunidade. Hoje, repito aqui, hoje foi com animais. Amanhã, se ele tiver a chance, faz com criança. E eu tenho para mim que se procurar, vai saber dos coleguinhas. Ah, ele bateu em fulano, ele bateu em ciclano, ele ameaçou um, ele disse isso para o outro, ele pode pesquisar. Eu não quero aqui que procurem esse menino, fazer nenhuma maldade com ele. Pelo contrário. Até para a proteção dele, ele não deve ir para o colégio, pois as outras crianças podem se voltar contra ele. Então, esse menino, ele deve ser separado, infelizmente, por enquanto, da sociedade comum. Ele deve estar constantemente sendo policiado ali por psiquiatra. É porque o Brasil é muito precário em casos como esse. O Brasil não tem estrutura, não tem um plano, não tem um programa. Como é que faz agora diante de um caso como esse? Tem que inventar. Como fizeram com o Champinha. Nomearam um cara e aí criaram uma gambiarra jurídica para manter o preso até hoje. Pois se ele sair, evidentemente, volta a delinquir e acabou. Não existe essa de ah, não, ele melhorou. Ah, não. Não tem essa, meu irmão. Lá dentro, ele segue as normas. Eu sou eu e minhas circunstâncias. Lá dentro, ele cumpre um protocolo. Saiu, ele só sabe agir pela violência. E esse menino é a mesma coisa. A violência para ele é algo natural. E a violência é banal. Ele não estava ceifando a vida dos coelhos para comer. Para levar para casa porque faltou comida. Não. Era por pura diversão. O que nós estamos vendo aqui é um indício de algo extremo. Este menino, ele é monitorado, policiado e no momento certo, na idade certa, tratado até mesmo com remédios. Eu tenho para mim que só psiquiatria, só conversa, só psicologia, não vai melhorar ele. Eu tenho para mim que no momento certo, na idade certa, com o diagnóstico exato, deve ser introduzido os remédios. Eu estou dando a minha opinião, não sou profissional do meio. Pois, ele não é um menino normal. Ele certamente é um encefalopata. Por algum motivo, ou os pais eram usuários de droga, ou ele sofreu uma queda muito brusca quando o bebê ou até mesmo teve o cordão umbilical enrolado no pescoço, causando a morte de vários neurônios. É o que eu penso. E não, gente, parem com isso. Infelizmente, pessoas de cidade pequena, elas, é como disse Jesus, e eu sempre repito aqui, e é importante, é a pomba e a serpente, elas pendem para um lado só, só da pombinha. Não, ele é só uma criança. Ele não é só uma criança. Ele é um protótipo de um psicopata. Ele não pode ser diagnosticado ainda. Mas amanhã, quando ele tirar a vida de alguém, ou até mesmo de vários, condena a telha dele. Ah, hoje eu vou entrar na escola, choveu, não gostei. Ele não precisa ter motivos. Ah, não gostei. Hoje eu vou entrar na escola e vou tirar a vida de todo mundo. E simplesmente vai para casa se divertir com o cachorrinho dele. Normalmente. Ah, Paulo, isso é muito assustador. É a essência dele e já está se demonstrando. Já está se externalizando. Se procurar, vai encontrar uma maldade, outra aqui, outra ali. Tenho certeza absoluta. Se procurar, vai saber que esse menino já fez algo terrível e ninguém tomou providências. Agora, foi externado como aviso. Ou tomam providência ou muitas pessoas vão chorar. Não digo isso aqui para fazer nenhum tipo de maldade com o menino. Não é isso que ele merece. Ele merece ser policiado, ele merece ser protegido e isolado da sociedade. porque não tem cura. Até hoje não inventaram a cura. O que nós estamos vendo aí é um pequeno champinha. Só vai precisar chegar na idade certa e a oportunidade certa. E os animais acabaram pagando um preço terrível. mas eu os vejo como heróis. Eu estava aqui pensando, você pode observar, os animais eles têm algo espiritual. Se você tem uma briga no trabalho ou sente que está enfrentando momentos onde está combatendo energias negativas, quem é que fica doente primeiro na sua casa? São os animais e as plantas. Esses animais eles canalizaram para eles essa energia negativa que estava rodando o colégio. Principalmente as crianças. Aquela energia que estava na vida daquele menino infelizmente ainda está. Eu tenho para mim que iria atingir as crianças desse colégio. Mas os animais ali puxaram para eles porque é isso que o animal sempre faz. animal e planta são os primeiros seres vivos a serem atingidos por energias negativas. Esses animais são heróis. Eu os vejo como seres que se sacrificaram para salvar a vida de crianças. Que fique aqui este alerta. Esses animais foram heróis. Eles protegeram certamente esse sentimento de maldade que esse menino tinha dentro dele foi canalizado para estes animais. E agora em face do que aconteceu medidas protetivas podem ser tomadas para a cidade e para os pais dos outros alunos. Não levem pais. Não caiam nesse conto. Infelizmente tantos professores quanto os outros profissionais ali eles não tem eles não acordaram a ficha deles não caiu ainda. Pais dessa pequena cidade. Não levem o filho de vocês para essa escola. O filho de vocês enquanto esta criança ainda estudar lá corre perigo. Correu até hoje. Correu até hoje. Mas os animais ali salvaram o filho de vocês. Sei que o que eu estou dizendo aqui é muito difícil mas eu não vejo outro ponto de vista. Me desculpe. Ok? Ore também por essa criança para que Deus possa colocar no caminho dela bons profissionais que possam tratá-la. Se você gostou desse vídeo deixe o seu like ative o sininho e se inscreva no nosso humilde canal. Inscreva-se